Três programas da Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde foram acreditados em 2019 a nível B pela Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica. O decano da Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde José Ximenes disse que durante o seu mandato de quatro anos tem o progresso do serviço. Adiantou que a Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde tem três departamentos, bem como Medicina Geral, Informagem e Parteira. Os programas foram acreditados com nível B pela Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica. Entretanto, Nutrição e Farmácia acreditados pela Agência nível C, mas a Faculdade vai enviar esforço para obter a nível B e a ANA vai avaliar em 2024 os programas da Faculdade. O acadêmico salientou que durante o mandato foi construído o novo edifício da Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde de três andares. Os departamentos de parteira e enfermagem têm laboratório que foi apoiado pela Agência Internacional. José Ximenes planeia também construir o edifício da Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde em Hera, mas sem sucesso por causa do término do mandato. Verônica Barros, Vasco Alves, na reportagem. Agradecimentos de informações e informações de não atuais. Se inscreva no canal RTL e ative o notificação. For comentários no Fahitutan para a Média Social Cilacelic.